Sejam bem-vindos a um tour oficial da nossa casa aqui no Canadá. A primeira vez que vocês conheceram essa casa foi meio corrido, era o nosso primeiro vlog. Então hoje nós vamos fazer um vlog mais detalhado e mostrar pra vocês todos os lugares da nossa casa. Bora! Bom, essa aqui é a parte de frente da nossa casa. Aqui cabem uns quatro carros aqui na driveway, né? Temos aqui esse pinheiro, mas eu queria também mostrar pra vocês a vizinhança e a rua aqui, como é que é nessa época de ano. Sejam bem-vindos, essa é a entrada da casa. Pra quem não sabe, aqui no Canadá, diferente do Brasil, pelo menos das casas que eu conheço, na minha casa não era assim. A gente tira o calçado que damos na rua e troca pra algum calçado específico pra usar dentro de casa. E aqui é um espacinho que as pessoas deixam as roupas quando entram em casa, principalmente quando tá levando, as roupas tão pingando. Aqui é a primeira salinha que tem quando se entra na casa. A gente não usa muito, mas é uma salinha pra recepcionar as pessoas. Tô usando umas meias de Natal, porque hoje já deu um pouquinho de frio e eu amo Natal, então já tô me preparando. Aí subindo esses dois degraizinhos da sala de recepção, tem a sala de janta, muito linda, inclusive, que a mãe do Gabi também tá sempre mudando. Ela mudou de cor, os dois móveis. Vamos subir pro segundo andar. Aqui na primeira porta é o quarto da mãe do Gabi e do padrasto dele, mas a gente não vai mostrar porque a gente respeita a privacidade deles. Aqui tem um banheiro, inclusive o padrasto do Gabi que tá reformando todo ele inteirinho. Ele tava zerado, ele tava tudo destruído quando a gente chegou. Esse aqui é o progresso dele desde que a gente chegou aqui, ó. Ele tá fazendo tudo. Sejam bem-vindos ao meu quarto antigo. Pra quem não lembra, eu fazia lives de Fortnite em 2018, 2019, por aí. Tinha o quê? Um, dois, de vez em quando dez viewers. Aqui que ficava minha mesinha, onde a Lara tá de pé, vem pra cá. Ó, onde tá essas almofadas aí, ficava minha mesa. Meus monitores ficavam virados pra cá. E o meu fundo era essa cama aqui. A gente tem um quartinho aqui, que ele é um formato meio diferente. Não serve pra ser um quarto. Então minha mãe fez um escritóriozinho, que de vez em quando ela usa como escritório. Meu padrasto também. Também tem umas decorações. Ó, uns quadros que eu pintei, inclusive. Ó. Olha ali. Toma dele. Beleza. Vamos lá pro resto. Aqui que a gente faz nossa dietinha todo dia. Carne moída, arroz, um pouquinho de feijão, geladeira. Micro-ondas. Né? Aqui é a área proibida, que a gente não pode abrir quando nós estamos de dieta, porque senão a gente devora tudo. Aqui temos a mesa de jantar mais prática. Esse foi o lado de fora. Aí descendo aqui a cozinha, tem essa sala de estar aqui, que eu e o Gabi a gente não usa muito, mas a mãe do Gabi e o padrasto dele também. Inclusive tem as milhões de diversidades de vinho dele. E aqui tem um corredorzinho que nos leva pra um banheiro também, muito lindo. Tudo é lindo, né? Não é banheira, é um lavabo, não é? É, é um lavabo, na verdade. A minha mãe ela tem um gosto muito bom. Concordo. E a gente tá fazendo um vídeo quase pra vender. É, se algum dia ela quiser vender a casa, é só mostrar esse vídeo. Aqui eu vou vender. Máquina de lavar e secar. Lavar e secar. E daí minha mãe também é extremamente organizada. Ela tem... Tudo tem seu potinho. É, seu nomezinho. Com nomezinho. Ó, com nomezinho, ó. Tive que ir lá buscar meu chinelo. Porque a garagem não é limpinha. Não quero sujar as meias. A garagem praticamente aqui dentro é tudo no meu padrasto. Ele adora reformar qualquer coisa possível. Deixar qualquer coisa mais bonita que já tá ali. Ele adora fazer isso. Aqui ó, a ferramenta tudo dele lá. Mostra aí. É, é coisa infinita. Pra algumas pessoas que não sabem como funciona aqui no Canadá. Vou usar esse momento específico agora pra explicar pra vocês. Porque tá dando barulho agora. A casa inteira tem uma calefação. Que serve pra quando tá menos 30 graus lá fora. Aqui dentro não tá congelando, obviamente. E as pessoas podem ficar de camisa ou de bermuda. Mesmo estando muito frio lá fora. Vou mostrar pra vocês aqui embaixo. Grave suas meias. Ó, vem cá. Essas máquinas aqui. Eu não tenho como explicar o que elas fazem. Porque eu não sei. Mas ó, esses tubos aqui. Essas coisas aqui de metal. Tudo é o sistema de ventilação. Que tem em todas as casas aqui no Canadá. Senão é impossível morar quando tá menos 30 graus lá fora. Vamos ter que esperar esse barulho passar. E daqui a pouco a gente retorna com o vlog. O barulho não tá passando. Então a gente resolveu gravar mesmo assim. A gente quer mostrar o nosso quarto pra vocês. Tem uma cama muito boa, inclusive. Uhum. Temos aqui... Meu cantinho preferido de saudade dos nossos amigos. Queridos. As fotos que eles deram pra gente trazer. Aqui é o cantinho da Laura. E nesse lado aqui tá a minha cômoda. E aqui... Isso dali... Não sei porque que tá assim. E aqui o nosso armário conjunto. Isso. Aqui dentro tem as coisas que a gente não usa muito seguido. E aqui era a mesa que o Gabi antes tinha o computador. Mas agora a gente mudou pro outro quartinho que a gente vai mostrar pra vocês. Agora a gente tem o estúdio mesmo. Antes do estúdio a gente vai mostrar o banheiro pra vocês. Que é do ladinho do quarto. Ali é o box. Nossa balança pra ficar sempre cuidando do peso. É. Nossa roupa suja. Nós. É muito bom ter um banheiro com uma iluminação boa. A cozinha. A gente não usa muito. Geralmente a gente usa lá em cima mesmo. Tem tudo lá. Mas... Vezes e outras é útil pra gente. É. A gente usa só pra deixar isso aqui em cima. Pra não... Não atrapalhar o espaço da minha mãe lá em cima na cozinha dela. A gente deixa aqui mas leva pra cima. O lugar que mais a gente fica na casa né Gabi. Sim. A gente fica muito tempo. A gente se atira nesse sofá aqui. Tira todas essas almofadas. E assiste TV aqui ó. Pauzinha pra tirar nossa rede que a gente tanto gosta porque começou a chover. Aqui é a areazinha de baixo. Que a gente também tem bastante. Principalmente na rede que a gente mostrou pra vocês. Mas é bem legal. Tem o forno de pizza. Que esses dias o quadraço do Gabi fez. Tem esse pátio muito lindo. E tem uma fontezinha lá. Ih, tá desligada. A fonte tá desligada porque já tá ficando frio e logo ela congela. Tchau. 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 Tchau.